Olá pessoal a live de hoje é notícia notícia nova que eu estava acompanhando aqui os direto pessoal entre em contato com a gente perguntando como a gente faz os processos de lotéricas pessoal entre em contato perguntando se a gente fazia também dos Correios e a gente vinha monitorando os processos do Correio como era que já conhecia até amigos que tem como se fosse uma franquia do Correio e ontem na internet recebi a notificação estava em casa ainda lá e que abriu vai abrir licitações para 19 lojas franquias do Correio por alguns alguns locais aí do Brasil então que na hora já veio a cabeça eu vou compartilhar essa informação pessoal que tem interesse os valores são maiores que de lotéricas as exigências também é o pessoal aqui deu uma olhada no edital na circular até grifou umas para as partes importantes e a gente vai fazer esse primeiro bate-papo essa primeira Live comentando desse processo e também algo novo para mim porque não era o pregão né não era nesse formato e agora passou a ser nesse formato então foi bom vamos aprender junto vamos compartilhar essa informação e ver como que vai ser de agora para frente com certeza por ser um pregão nós atuamos de forma normal como a gente faz aqui no checklist feito digital pessoal diz que não tem nada de diferente processo comum como como os pregões eletrônicos nós estamos acostumados aqui mas deixa eu compartilhar a tela e partir para o para o edital e para essa informação da do Correio eu consultando as nossas nossos e-mails e chegou essa informação lojas do Correio franqueada então se você tiver alguma dúvida coloque pessoal porque as dúvidas também falar que eu sei 100% do processo não sei mas a gente aqui aprende fazendo e esse é um dos processos que mal divulgamos já tem clientes entrando em contato para contratar o nosso serviço para atuar nesses pregões então lojas do Correio franqueada é a a LCF a LCF é um modelo de franquia dos Correios que dependeram que desempenhará atividades auxiliares ao serviço postal consistindo na venda de produtos e serviços como se for como o trabalho dos do das lotéricas também só que a lotérica ela tem uma tem jogos tem outras coisas que eu acredito que eu não não vou muito em Correio mas eu acredito que seja um pouco diferente mas como era uma um questionamento a nossa posso dizer que semanalmente de pessoas perguntando se a gente não fazer os processos do Correio fui atrás no passado não 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 era um formato que eu conhecia de pregão e agora sim a caixa divulgou então se vocês quiserem esse link aqui eu vou pedir para Paula compartilhar esse link você consegue compartilhar esse link no chat esse link Paulo ele tá lá no canal do Telegram e é o link onde mostra aqui as lojas do Correios franqueadas então você compartilha no link você explica no link baixo tem informações aqui tem essa deixa eu ver se é isso aqui deixa eu pegar aqui ó tem a a circular também nós vamos falar um pouquinho dessa circular mas é um processo tanto a circular quanto o edital e essa informação aqui do link tá bem claro de tudo que você precisa você empresário tem que ser CNPJ precisa ter para participar dessa disputa Ok olha a quantidade para o ano de 2022 serão licitadas dezenove dezenove lojas sendo 14 do tipo 1 e 5 do tipo 2 depois vou explicar o que que é tipo 1 e tipo 2 os locais de instalação 9 regiões com alto potencial de negócios são elas Rio Branco no Acre Brasília de Rio de Janeiro do Distrito Federal Anápolis Goiás o bar Minas Gerais o bar isso Rio de Janeiro Rio de Janeiro capital Porto Velho Rondônia o Passo Fundo e Porto Alegre Rio Grande do Sul Chapecó Santa Catarina e São Paulo e Taubaté eu não sei se perguntaram Taubaté eu disse que não tinha eu acho que eu respondi até a informação errada aqui eu vou ter que dar uma olhada depois o Cleito é no site do no no edital quando a gente clica aqui eu vou mostrar para vocês ali aparece assim ó a UASG quando a gente fala fala em UASG ó e a gente já vem comprar no portal dos compras né só que também é ele fala para você ter o registrar tudo aquilo que é necessário que o portal de licitações da caixa também fala nos pregões de lotéricas só que aqui você participa em outro portal ó ó vai ser tudo anexado não sei para participar não vai ser pelo portal do compras nem do licitações e mas a gente vai mostrar aqui tá a vigência do contrato o que diferencia o contrato das dos Correios para lotéricas lotéricas são 20 anos prorrogados por mais 20 aqui são 10 anos que pode ser prorrogados uma única vez por igual período período como ser um franqueado dos Correios primeiro tem que participar do processo de licitação cumprir todas as exigências do edital nós estamos com edital aqui ó deixa eu ver eu montar o edital aqui está o edital nós estamos com edital aqui depois nós vamos falar sobre edital opa a dedicar-se ao negócio da franquia atuando conforme as diretrizes estabelecidas ter aptidão e desejo de atuar em um modelo de negócio plenamente formatado possuir por ser uma franquia você não pode fugir do que do que a o contrato aí do que o contrato que você assina você não pode fugir daquelas regras possuir capacidade de investimento com recurso próprio mesma coisa de lotéricas aí eu posso financiar depois que eu rematar não você precisa ter o dinheiro em caixa e exercer atividade que não seja concorrente ó como ser um franqueado dos Correios você pode até exercer atividade que não seja concorrente dos Correios que você baixa circular e perguntas frequentes tá eu quero acessar perguntas frequentes vem cá deixa eu ver circular eu já tenho ela baixada aqui ó ó o opa deixa eu achar a circular aqui essa é a circular vamos partir para circular na circular é muito importante para quem se interessa nesses processos o pessoal claro que quem contrata nosso serviço a gente cuida de tudo isso mas como hoje é o primeiro primeiro passo passo que a gente tá dando em 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 função desses novos pregões e do correio então nós vamos explicar mais ou menos por cima claro de novo que nós vamos eu vou fazer mais lá e falando sobre o assunto porque até mesmo que esses pregões vão acontecer só nessa data ó ó ó ó ó deixa eu pegar a data exata aqui ó dia dia 5, vai estar no edital, depois eu mostro, dia 5, 5 do 5, né? 5 do 5 vai acontecer os pregões, então tem bastante, tem por volta aí de 2, tem por volta de 2 meses para conseguir toda a documentação para participar dessas disputas, é o link, boa tarde Bruno, o Vitor, para o Sul vai ter, tem um link aí, viu pessoal? Se você clicar aqui, você vai entrar nessa circular, vamos lá para circular, a circular ela tem aqui a introdução, a história do negócio, qualificação da franqueadora, aqui no caso os Correios, balanço e demonstração financeira, ações judiciais, perfil, perfil da franqueada e de seus colaboradores, mas nós vamos, em vez de eu ficar lendo aqui essa introdução, vamos partir aqui, a introdução, o presente documento elaborado na base da lei de franquias, lei 13.966, de 26 de dezembro de 2009, então o processo ele é, todo ele baseado na lei das franquias, também ele vem aqui, ó, é, franquia, ó, importante registrar que considerando a natureza dos Correios, o contrato de franquia postal será ainda regido pela lei de franquia postal, lei número 11.668, de 2 de maio de 2008, deixa eu ver aqui, e outra coisa, pela lei das estatais, porque o Correio é uma estatal, me questionaram, é, antes da live, mas e se privatizar os Correios? Pessoal, isso aqui acaba sendo já uma privatização, no meu ponto de vista, quando você franquia uma loja, você está privatizando ela, está tirando ela da estatal e colocando para uma, uma, uma empresa privada administrar aquela, aquela sua franquia, então eu já vejo como um passo da privatização. A história do negócio dos Correios, nós não vamos ler isso agora, qualificação da franqueadora, que é, no caso, os Correios, a implantação e manutenção da atividade de franquia postal são realizados exclusivamente pela empresa brasileira de Correios e Telégrafo, o Brasil precisava, precisa muito mais tempo que isso acelere todo esse, esse, esse processo de privatização para melhorar, vamos, vamos pensar aqui como é nos Estados Unidos, em outros países, que não, que tem várias empresas que fazem esse tipo de serviço, elas faturam, tem lucro, o preço melhor do que a gente tem aqui no Brasil e a eficiência também melhor, é, eu vejo como isso aqui é um passo para as coisas melhorarem, melhorar para nós, fornecedores, né? O balanço, isso aqui é do Correio, ações judiciais, deixa eu ver o que é mais importante aqui nessa parte. Ele vai fazer essa descrição, perfil do franqueado, perfil da franqueada de seus colaboradores, tá? Aqui, ó, é, quantitativo de efetivo, olha só, diferente de uma lotérica que não tem tanta exigência de quantitativo de funcionário, mas se você tem dois guichês, você precisa ter dois funcionários, no caso de uma lotérica, aqui ele fala assim, se você for uma loja tipo 1, você precisa ter operadores de atendimento, quatro, operadores de serviços internos, um, gestores, um, e colaborador de reserva, um. Então, sete pessoas no tipo 1, que é menor. No tipo 2, você precisa ter sete operadores de atendimento, operadores de serviço interno, dois, um e um, onze. O que mais aqui? A LCF poderá ainda, a seu critério, contratar profissionais para exercer atividade de controle financeiro. Seleção da contratação. A seleção de admissão, demissão, controle. Isso aqui, eu não vou ficar lendo isso aqui, que nós vamos partir para o edital. Isso aqui é importante, quem quer, quem quiser tirar essa circular e dar uma lida, é a mesma coisa que eu falo em pregões de lotérica. O pessoal entra em contato com a gente e fala, é, eu quero participar de pregão. Você lê o edital? Não. Aí começa a fazer aquele monte de perguntas. Então, mais importante que você tem interesse de participar, é você ler o edital para ver se você se enquadra naquelas exigências. De novo aqui, a gente responde dúvidas relacionadas aos Correios. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Essas dúvidas, a gente responde logo abaixo dos vídeos, nas lives. Agora, se vocês quiserem uma contratação para que a gente possa participar, aí entra em contato através do WhatsApp. Lá no canal do Telegram de lotéricas é onde eu vou compartilhar também as dúvidas relacionadas aos Correios. Provavelmente eu não crie um canal sobre os Correios, ou se não, também cria um canal no Telegram, onde é um canal para a gente tirar dúvidas específicas de lotéricas, de lotéricas não, de Correios, dos pregões dos Correios. Deixa eu ver o que mais aqui. Ele coloca depois o perfil. Qual é o perfil que eles têm? Para atingir os resultados esperados para a loja, a franqueada e seus empregados deverão possuir competência que o auxiliem a contribuição efetivamente, efetivamente, para melhorar a experiência do cliente, dos processos de atingir os resultados esperados pelo Correio. você vai ser cobrado por produção. As competências essenciais comuns à franqueada e a todos os funcionários são comprometimento, trabalho em equipe, depois vocês veem isso aí, foco no cliente, autodesenvolvimento, agente de mudança. De novo, onde você baixa essa circular aqui? Nesse link que a Paula compartilhou aqui em cima, você vem nessa opção e baixa circular. Tem dúvidas? Clique aqui em dúvidas frequentes, tá? Operação e administração do negócio. A operação e administração do negócio devem ser conduzidas diretamente pela pessoa do contratado. Contratado, isso mesmo. Inclui todos os sócios que compõem a empresa franqueada, supervisionando constantemente as atividades a fim de garantir o correto desempenho e qualidade do seu desempenho. A franqueada poderá contribuir procurador por instrumento público para se representar. Tá, tá. Isso aí é normal. Essa é a parte muito importante, por quê, pessoal? Aqui já afasta muita gente que tem interesse pelos valores que serão valores iniciais dessa disputa, né? Os investimentos necessários... Deixa eu deixar bem aberto aqui. Os investimentos necessários à aquisição, implantação e entrada em operação de franquias dependem de vários fatores como o tamanho e a localização da loja. A estimativa total de investimento inicial é de 300... Inicial, aqui começa a disputa. 361.117,07 para a loja 1, aquela loja com até 7 funcionários. E tipo 2... Opa! Tá entrando aqui, cancelar, não quero mais. E 489.288,53 para a loja tipo 2, aquela com até 11 funcionários, podendo variar de acordo com as características do mercado local, tá? Ó, a aquisição do mobiliário, equipamentos e toda a infraestrutura da loja será as expensas da franquia, é isso? Será as expensas da franquia, acho que é isso. Enquanto o suprimento de alguns produtos e materiais de consumo será de responsabilidade compartilhada sendo hora da franqueada, hora dos correios. Então, a aquisição do mobiliário, equipamentos e toda a estrutura, a infraestrutura da loja será a expensa, expensa, é isso mesmo, da franqueada. O investimento inicial a ser realizado pela franqueada é composto pelas seguintes categorias, orçamento de adequação do imóvel, equipamentos de informática. Então, vamos lá, que isso aqui é importante, ó. O investimento inicial a ser realizado pela franqueada é composto pelas seguintes características, ó. Orçamento de adequação do imóvel, tá? Equipamentos de informática, então, a franqueada tem que, isso aqui são responsabilidades dela, equipamentos de segurança, facilities e utilidades, materiais de consumo, kits, kit postal inicial, mobiliário e taxas de estrutura para coleta. Olha aqui, aqui é importante para você saber o que compete cada custo, cada valor. Um exemplo, no item 2, você arrematou por 361, o que que engloba nesse item? No item 2, você arrematou por 489, o que que engloba isso aí? Apesar que a disputa começa nesse valor, ó, capex. Capex, ele envolve... Traduz aí para mim de novo, capex, ou... É, o de valor para aquisição do local, do imobiliário... É, toda a parte de imobiliário, do local, ele está incluído nesse valor, 252. Para o tipo 1, você precisa ter, no valor 81, vai ficar de capital de giro. Na verdade, você arrematou, o valor arrematado vai ser dividido em quatro partes, 252, 688, 71, que é o capex, que é a parte de imobiliário, localização, adequação, capital de giro vai ficar com 81, kit postal inicial 259 e a taxa da franquia de 25.268, tá? E na loja tipo 2, 326.089, 80, que vai para o capex. Como eu disse, a parte de imobiliário, adequação do prédio, isso e aquilo. Capital de giro, 128 mil, kit postal inicial 2589, 74 e a taxa de franquia 32.608, 98, tá? A taxa de franquia será no valor de 10% do valor inicial. Então, 10%, porque se você pegar aqui, ó, porque 25.268, 87? Ele é 10% do capex. Aqui é a mesma coisa, 32.608, 98, ele é 10%. Deixa eu ver as dúvidas aqui, desse valor. Pessoal, se tiver dúvidas aqui que eu consegui já responder hoje, é só deixar aqui, tá? E o kit postal inicial? Para início da operação da loja, será necessária a aquisição de produtos denominados kit postal inicial. O kit será fornecido pelos correios mediante a aquisição pecuniária, que será composto por embalagem, caixa de envelope, aqueles kits que a gente já conhece quando vai no correio. O que mais? Salientes que esses itens, além de compor o kit inicial, farão parte do portfólio de produtos comercializados na loja. Portanto, deverão ser solicitados periodicamente mediante demanda. São caixas, envelopes em vários tamanhos, que oferecem segurança e proteção para que o objeto postal possa chegar em perfeito estado de conservação e destino. Insumos. Além dos produtos e insumos inerentes à execução dos serviços postais, que serão fornecidos pelo correio sem ônibus, existe ainda a necessidade de material administrativo, equipamentos e facílitos que serão adquiridos diretamente pela franqueada junto ao mercado comum. Isso é normal, a gente já sabe, taxa de valores periódicos. Aí tem a taxa de franquia. Para a sustentabilidade do negócio proposto, assim como para a cobertura dos custos envolvidos no desenvolvimento e manutenção do modelo de negócio, algumas taxas devem ser adotadas para o modelo de franquia postal. Taxa de franquia, taxa única, uma taxa única de 10% do valor de investimento. Remuneração pelo direito de uso da marca, know-how, técnico e comercial, treinamento inicial, apoio operacional e vistoria técnica. Depois você vai pagar um royalties, por ser uma franquia, de 5% do faturamento bruto ao mês. Deve ser paga pela franqueada, pelo uso da marca e serviços prestados pelos correios. E pelo direito de explorar, explorar lá, ah, isso aí pessoal, comercialmente. Tá, o taxa cobrirá os custos de licenciamento, estudo aí. Taxa de publicidade. Fundo de propaganda, taxa mensal de 2%. Para quem já teve uma franquia, sabe como funciona tudo isso aí. O que mais? E a taxa de renovação contratual? A taxa de renovação é uma taxa única de 10% do valor do reinvestimento quando a renovação do contrato, depois de 10 anos. Deu 10 anos, você paga essa taxa de 10%, ok? O faturamento bruto mensal é constituído por todas as receitas decorrentes de operações de negócios franqueados aferidas no período. Ó, a relação completa de todos os franqueados da rede e também dos que se desligaram nos últimos 24 meses com os respectivos nomes, endereços de telefone e encontros disponibilizados no anexo 2 da presente circular de oferta de franquia. Atuação territorial, fornecedores. Vamos ver o que ele fala do fornecedor. Ó, os insumos, equipamentos e mobiliários necessários à operação da loja de correios franqueada não necessitam ser adquiridos junto ao fornecedor específico. Cabendo a franqueada, somente observar a descrição, as descrições e configurações mínimas orientadas pelo correio quando houver. Portanto, fica garantida a flexibilidade de meio, de direito de adquirir todos os itens, os periféricos de qualquer fabricante e modelo. Qualquer fabricantes e modelo. Salvo seções explicitadas nos documentos normativos e orientações emitidas pelos correios. Desde que atenda especificações técnicas mínimas de qualidade e desempenho definidas. Pessoal, não vou ficar lendo não, tá? Suporte e supervisão da rede. Vamos partir para o edital. Treinamento, que é feito pelo correio. Modalidade de treinamento. Tem treinamento que é AD, tem treinamento presencial. Aí ele tem uma tabela cheia de informações aqui, os manuais, vamos ver o que mais. A infraestrutura física da loja será composta por layouts padronizados pré-definidos pelos correios, de forma a manter a mesma formação, formatação e comunicação visual da área de atendimento em todas as lojas. Deixa eu ver aqui. O layout e o mobiliário foram definidos para a loja de acordo com a disposição da área e processos envolvidos. Os padrões arquitetônicos, layouts, memorial, descritivo e o arranjo físico dos equipamentos serão disponibilizados quando a assinatura do contrato de franquia postal e serão referência para a elaboração do projeto de instalação pela franqueada. Aí ele fala da marca, que ela é registrada. As marcas estão registradas ao número do processo pelo INPI, que é o responsável do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pós-contrato a franqueada, mesmo após o fim do vínculo contratual, permanecerá vedada de prestação de serviços concorrentes aos serviços postais, independentemente do local proposto para a sua execução, sendo-lhe vedada inclusive a participação societária em pessoas jurídicas que exerçam tais serviços entendidos como concorrenciais. A avidação perdurará por dois anos contados da data do encerramento da relação jurídica com o correio. Isso é normal, né? A relação de serviços concorrentes aos serviços postais após a rescisão contratual implicará o pagamento de multa no valor de 40% da média mensal de remuneração da franqueada nos últimos 12 meses de vigência do contrato de franquia postal. Então tem que ter alguns cuidados, senão vira bagunça mesmo. Quanto às regras de transferência, eu estava vendo agora mais cedo, ele fala que não é permitido. A transferência do estabelecimento empresarial vinculado à franquia é vedada. Aqui, ó, é vedada. Vamos lá. Assim, não é autorizado o repasse da franquia postal a outra pessoa jurídica. Poderá ocorrer tão somente a cessão de cotas. Você pode pôr sócios ali, incluir gente, pessoas, né? Na sociedade, alterando a composição de sócios ou a titularidade de acordo com as previsões legais pertinentes. Para que a alteração da composição societária seja realizada, a franquia deverá citar com todas as documentações, a sua documentação atualizada, conforme condições de habilitação prevista no edital e licitação. Pessoal, dúvidas? Isso aqui eu vou passar, daí ele fala das sanções. Então, se você cometer falhas, existem sanções. Ou só advertência ou multas, ó. Aí tem multas, tá? Cotas mínimas de compra. Não há cotas mínimas de compra da franqueada junto aos correios. Limitação à concorrência. Deixa eu ver o que mais. Vigência do contrato, ó. O contrato de franquia postal tem a vigência por prazo de 10 anos contada a partir da sua assinatura. Prorrogável uma única vez por igual período por discricionariedade dos correios. O que mais? Recebimento da proposta, ó. As informações relacionadas ao local, dia e hora para recebimento das propostas e para abertura dos envelopes estão disponibilizadas no edital de licitação. Aí eu tô com o edital aberto, a gente vai partir pro edital. O que mais aqui, ó? Orçamento e adequação de imóvel. Loja, discorreios, franqueados, tipo 1. Ó. Ele tem todo um orçamento, uma planeta de serviços iniciais, adequação física, o imobiliário. Isso aqui pra o tipo 1, ó. Tipo investimento inicial. Tipo 2. Tem todo um orçamento aqui pré, pra você não ficar as cegas, né? Equipamento de informática. Materiais e produtos. Facility. Então aqui também tem o que você gastaria. Na verdade não é gasto, né? Eu vejo como investimento. Estrutura para coleta. Dados das franqueadas ativas e desligadas dos correios. Aqui você consulta nos últimos 24 meses, acho que é isso. As afiliadas pelo Brasil todo. Tem até telefone, se você quiser ligar, falar com ele, tirar alguma dúvida. Não sei se eles vão responder, mas tá aqui, ó. O que mais? Vamos passar aqui, que eu vou... Passando essa parte aqui, eu vou pro edital, tá? É, aqui é só isso mesmo. Vamos partir agora para o edital. Quando você clica na opção aqui, ó. Editais. Ele abre vários editais, ó. Resumo do editais. Nós pegamos aqui a primeira de São Paulo, tá? Esse primeiro link de São Paulo. Mas tem Santa Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul, ó. Você pode clicar. Nós clicamos e abrimos São Paulo. Quando você clica em São Paulo, contratação de pessoa jurídica, diferente, diferente de lotérica que ele fala. Seleção de pessoa física ou jurídica. O correio é somente jurídico, ó. Contratação de pessoa jurídica, pessoas jurídicas de direito privado, para instalação de canal de atendimento, denominado loja de correios franqueada, LCF, e desempenho de atividade de franquia postal, conforme condições, localidades, exigências e especificações discriminadas no edital e seus anexos. Essa aqui é de São Paulo, tá? Município de São Paulo, região de atratividade barro, bairros, Jardim Paulista, Cerqueira César, Morro do Inglês, Brianda. Esses são os bairros para você montar, ele já dá mais ou menos o local para você montar. Ó, número do edital, LCF 005-2022, a ID do processo 242-311, procedimento auxiliar, estação dos correios, fechada, né? Melhor técnica, melhor técnica. Se atentar a isso, no edital vai estar explicando. Dependência, diretoria regional de São Paulo, metropolitana, local da licitação, edifício, sede, tal, 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 responsável, o telefone publicado e aberto. Agora vamos, se você quiser baixar o edital, ó, você clica nessa opção, só que tem um problema, pessoal. Vai em acesso livre. Ele abre a opção, só que ele só está baixando pelo Mozilla, né? Que vocês disseram? É. Só pelo Mozilla, ele não está aceitando pelo Chrome, pelo Chrome 70, ele não dá certo, tá? Eu vou pegar o link aqui, ó. Nós já fizemos o checklist, aqui nós temos o checklist de toda a documentação para o edital, tá? Esse checklist, para quem tiver interesse, a gente pode disponibilizar lá no canal do Telegram. Que é a documentação padrão de um pregão eletrônico. E aqui nós temos o edital. Então tá aqui, ó, correio, a empresa, o pessoal já deu uma grifada nas partes mais importantes, ó. Melhor proposta técnica com preço fixado no edital, tá? Então eles vão analisar técnica com preço. Ó, é, edital de licitação dos Correios, número 5, 2022, é, loja, LF, LCF, né? Comissão especial, deixa eu ver o que mais, ó. E-mail, aqui tem todas as informações que você precisa. Ó, início de acolhimento das propostas, foi dia 22 do 2 às 11 horas, até nós demoramos um pouco para comentar, porque, na verdade, eu tinha visto, mas não tinha recebido o link ainda, ontem que eu recebi o link. Data de abertura, início da sessão, dia 5 de 5 de 2022. Ó, limite de acolhimento da proposta, mesmo horário da dada abertura da proposta. Por exemplo, licitação dos Correios tem como objeto a contratação de pessoa jurídica, direito privado para a instalação, tal, 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 de lojas dos Correios franqueadas. É, deixa eu, vou passando rápido aqui, ó. Você clicando na opção, se você quiser impugnar alguma coisa assim, mas tem a opção aqui, ó, que, ó, olha, ó, o regulamento e operação, o regulamento operacional do certame. O processo licitatório será realizado em sessão pública por meio da internet, mediante a condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. Mas, ó, os trabalhos serão conduzidos por empregados da empresa brasileira de Correio e Telegro, denominado licitador, mediante inserção e monitoramento de dados incluídos pelo interessado no sistema eletrônico. Aqui que vai acontecer a licitação, ó. Tá? No sistema SEI. Não vai ser. Quando você pega o edital aqui, ó, quando fala o ASG, a gente pensa no portal do compra, não é? Os Correios usam muito, se não me falha a memória, o portal de licitações E. Também não é. No edital, ele explica. Lá no SEI, o Lucas tá falando aqui, que ele tava no SEI. Não vai ter uma disputa, pessoal. Não tem uma disputa como um pregão eletrônico, na verdade. Você vai incluir como se fosse uma... Como a gente participa lá na caixa, cotação eletrônica, né? É como a compra direta. A gente vai incluir a proposta num valor. E é aquele valor lá. É caixa, não. Qual que é aquele portal? Não, isso aí é do Petronet. Porque na caixa a gente reduz. É como se fosse igual na Petronet. Você inclui sua proposta até um certo horário e você consegue mexer nela. Fora disso, não. Aquele valor que você pôs, eles vão analisar. Então, não tem uma disputa de um pregão eletrônico. Na verdade, se eu falei pregão eletrônico, até me corrija. Mas ele não vai ter uma disputa ali. Você inclui sua proposta, eles vão analisar a documentação. Aquele que tiver a melhor oferta. Oferta, ó. Divulgação da classificação das propostas técnicas. Então, ele vai unir proposta técnica e demais documentos pra ver aquele que se enquadra nas exigências, tá? A eventual dúvida sobre a utilização dos SEI poderão ser encaminhadas. Nós temos alguns processos que a gente acompanha pelo SEI. Não é nada absurdo isso aí. Até não é no portal do Compras. Mesmo se tem no ASG, nem no portal de licitações. Porque não vai ser um pregão eletrônico, né? Uma licitação onde você inclui ali a sua proposta. E eles vão analisar a que tem melhor valor e técnica ao mesmo tempo. Mas, claro, pessoal, a gente não chegou a participar ainda, né? Não chegamos a participar ainda. A hora que a gente estiver participando nesse período, vou gravar o material, vou disponibilizar pra vocês, tá? A participação no certame se dá por meio da digitação da senha. Pessoal interessado, se você vai encaminhando proposta técnica e documento de habilitação exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Informações seis observados na data e horário estabelecido no preâmbulo deste edital para abertura da sessão pública. A licitante será responsável por todas as transações. Aquela linga-linga, né? Quando do registro da proposta no sistema do preenchimento do campo especificação do formulário de peticionamento do SEI é vedado inserir qualquer elemento, nome fantasia, nome empresarial ou CNPJ que possa identificar a licitante sob pena de desclassificação. A validade da proposta será de, no mínimo, 120 dias, contados da partida da data da sessão. A licitante deverá acompanhar diariamente o e-mail cadastrado no SEI a fim de não perder informações. Então, legal, igual o processo de lotérica, que toda a movimentação, toda a informação você vai receber no seu e-mail. Então, muito importante, o e-mail está correto. Classificação da proposta técnica. Certidão de matrícula atualizada do imóvel junto ao registro. Por quê? Porque você precisa ter um imóvel, pessoal. Você precisa ter um imóvel para lá. Vamos ler desde o início. A comissão analisará minuciosamente o atendimento da licitante aos critérios técnicos estabelecidos no item 5 do projeto básico, anexo 1, deste lital de licitação, que serão verificados por meio dos seguintes documentos. A regularidade do imóvel junto ao poder público e o vínculo jurídico do imóvel com a pessoa jurídica licitante serão comprovados pela apresentação. Certidão da matrícula atualizada do imóvel junto ao registro de imóvel. E no caso de imóvel não próprio, olha só, no caso de imóvel não próprio, deverá ser ainda apresentado contrato de aluguel. Então, pode, você precisa ter um contrato de aluguel ou ter um imóvel. Eu estava me confundindo aqui, mas pode ser locatário também. Do aluguel, termo de uso fruto, termo de sessão pré-contrato e outros instrumentos jurídicos que garantam o uso do imóvel, ok? Os documentos de uso do imóvel não próprio deverão possuir cláusula que lhe garante vigência mínimo pelo prazo mínimo igual ou superior ao ano da vigência do contrato de franquia. Olha só, o que é a preferência para você ter o imóvel? Porque você adquirindo essa franquia, você tem que ficar 10 anos e ainda pode prorrogar para mais 10 e não é legal alterar a localização. Então, se você não é dono e você é locatário, você precisa ter um contrato entre as partes que pelo menos 10 anos você está ali, né? É o que diz aqui, ó. Igual ou superior à vigência do contrato de franquia postal, contados a dar a abertura da reunião de licitação, considerando-se, inclusive, aqueles imóveis cuja propriedade seja compartilhada entre a licitante e um terceiro sócio ou não. Documento de uso do imóvel não próprio deverá possuir cláusula autorizando expressamente seu uso para instalação e operação de uma agência do correio. Quando o documento de uso do imóvel não próprio se constituir em um pré-contrato, este deverá possuir cláusula prevendo que até a data de assinatura do contrato de franquia postal será firmado o contrato e outro documento equivalente destinando o uso do imóvel para instalação e operação de uma agência dos correios. Pessoal, o que eu estou vendo aqui, ó, você não precisa ser dono, mas ele é muito mais complexo do que uma licitação de lotérica. A licitação de lotérica é muito simples. A última licitação que nós participamos, nós arrematamos, já foi homologada por cliente, agora ela está vendo a parte de documentação, documentação de localização do imóvel, tudo isso aí. A localização do imóvel poderá ser comprovada com apresentação de contas de luz de água ou água emitidas no máximo de 90 dias. IPTU, escritura do imóvel ou laudo de avaliação do imóvel que tenha sido emitido pela Caixa Econômica Federal. Modelo de declaração de plano de anexo 6, tá? Tá, daí tem uns modelos aqui, esse edital, quem quiser, pessoal, esse aqui, eu ensinei como vocês baixam o edital, mas eu posso compartilhar com vocês esse edital lá no canal do Telegram. Se você ainda não está no canal do Telegram, logo abaixo desse vídeo no YouTube tem o link de trilha, você clica no link de trilha, não sei se eu tenho ele aberto aqui, mas tem lá, tem o link de clique, você vai entrar em vários links que nós temos de curso, canal do Telegram, canal do Telegram de loterica, canal do Telegram de priorização, em algum desses canais tem o link, vai ter esse edital, você pode pegar o edital, dá uma lida, a circular também, e aproveite para tirar as suas dúvidas, porque as suas dúvidas ajudam a gente a aprender mais sobre o processo também, tá? O que mais? A proposta técnica deverá ser apresentada por meio de ficha de avaliação técnica, anexo 8 do edital, que deverá ser integralmente preenchida, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes de representação da pessoa jurídica, devendo ser anexado os documentos que comprovem tal habilitação. O imóvel tem que ser no local onde já foi pré-estipulado os locais, eles deram ali três ruas, um exemplo, tem que estar em uma dessas ruas, se o imóvel está em outro lugar, não adianta, o pessoal fala, dá para dar um jeitinho, fazer isso aqui, não tem jeitinho, segue o edital que não tem problema, tá bom? Então, o imóvel disponibilizado para a instalação da LCF receberá pontuação decrescente e deverá estar localizado em uma das áreas descritas no anexo 4 do edital, referentes ao item licitado, conforme se encontre localizado na região potencial ou na região de atratividade, sendo o quê? A região, tal, 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 tá, vocês, eu vou disponibilizar exatamente esse edital para vocês que está grifado já. O julgamento, considerando a melhor técnica, será realizado por meio de pontuação atribuída àqueles critérios técnicos previstos no projeto básico, que é o anexo 1. Precisa estar cadastrado no SICAF, se você não sabe fazer cadastro do SICAF, nós temos diversos vídeos no YouTube, onde ensinam você a fazer seu SICAF gratuitamente. Se você não conseguir fazer seu SICAF gratuitamente, você pode nos contratar que eu e que nós podemos fazer o SICAF por completo. Olha, o Casa Bem colocou assim, qual é a previsão de faturamento mensal, prazo de retorno de investimento? O edital fala em previsão de receita, tomada de preço eletrônica. Olha, o edital, é isso aí, o edital não fala até o momento, ele fala de algum retorno, vocês que viram mais aí, lembra disso? Não, né? O quê? Retorno de investimento? Não. Não. O que eu me lembro, pessoal, é informação muito recente, claro que nós vamos estudar mais isso aí. É, nós vamos estudar mais o processo, cada vez mais, né, pra essas informações estar bem claras pra vocês. Coloquem tudo isso abaixo do vídeo, depois que ele for publicado no canal, pra gente responder, e também lá no canal do Telegram, no canal do YouTube, vocês podem deixar logo abaixo do vídeo. No canal do Telegram, também pode deixar suas dúvidas que a gente responde lá, ok? Não, porque eu sei, e eu não vi previsão nenhuma, tá? Ó, então é legal você ter o seu SICAF digital, a CNPJ da licitante indicando em seus documentos de habilitação. Tá, isso aqui é básico, né, pessoal? Você não pode entrar com o CNPJ e depois mexer com a documentação de outro, né? Documentação, pra quem atua com pregão, é toda aquela documentação básica, que no SICAF contempla tudo isso aqui, ó. Aliciano deverá ainda apresentar declarações de habilitação, conforme o modelo disponibilizado, né, que sim, deixe de tal de licitação, que visam sua manifestação de que não emprega menor. É, o pregão. Pessoal, pra quem tá acostumado a empregão eletrônico de pessoa, de pessoa jurídica, de diversos portais, Exatamente o que pede aqui. Aqui ele trata do SICAF. Os documentos de habilitação previstos, ó. Os documentos de habilitação previstos no presente de tal serão verificados preferencialmente por meio... Ele não exige, mas, ó, preferencialmente por meio do sistema de cadastro unificado de fornecedor SICAF, sendo que as informações para o cadastramento no SICAF estão disponibilizadas no site. O site do SICAF, quando você clica nele, o site do Compras, você tem... Eu quero abrir com outro aqui, abrir uma nova guia, ó. Você vem em fornecedor, clicou aqui, ó, em fornecedor. Aí você vem aqui, ó. SICAF, ó, passo a passo pra fazer o SICAF, cadastra aqui, conheça o GOV. Então você pode cadastrar aqui, ou passo a passo, como que você faz o seu SICAF, ó. Mesmo assim não conseguiu, nós temos vídeo no canal que ensina a fazer o SICAF, mesmo assim não conseguiu, ou se não você não quer, ah, eu quero te contratar, contratar alguém pra fazer, procura a gente que a gente faz o seu cadastro, ok? Deixa eu ver o que mais aqui, pessoal. Ó, atividades, vamos lá, atividades econômicas incompatíveis, que você não pode participar com a sua empresa. Aqui ele mostra essas atividades, depois você olha uma a uma. Ó o bairro de São Paulo, ó, esses aqui são os bairros, região de atratividade, ó. Então é região de Jardim, Jardim Paulista, Serqueira, Serqueira César, Morro dos Ingleses, Bixiga, Paraíso, Itaí Bibim, Jardim Europa. Então aqui é a região, ó, região potencial, região de atividade potencial, Rua Colômbia, e ele dá as ruas pra você montar, e essa aqui é do tipo 2, aquela maior. Aí declarações de habilitação, toda a documentação, então bem detalhado, mastigadinho pra quem quer participar da disputa. Claro, se você quiser um acompanhamento, fala com a gente, a gente faz um processo em conjunto. O que mais aqui? Partindo do edital, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O checklist. O que que nós fizemos aqui, ó? Como a gente faz todo o processo, nós fizemos um checklist de documentação e cuidados que vocês precisam ter pra participar dessa licitação, né? Não é um pregão, dessa licitação. Pessoal, acho que é isso aí, né? É mais o mostrar oportunidade, consegue fornecer o link, conseguimos baixar os editais da região? O link é esse que tá aqui em cima, o Kazan, Casa Bem. É esse link em cima, só que você viu, entra pelo link, pelo Mozilla, porque eu fui tentar aqui, você viu que eu não consegui baixar? O pessoal entrou pelo Mozilla, eles baixaram aqui pra mim, tá? Entra pelo Mozilla que você consegue baixar. Mas eu vou colocar lá no canal do Telegram, esse edital grifado e todos os links também pra vocês baixarem. É um processo muito mais complexo, é uma licitação muito mais complexa, não é tão simples quanto uma licitação de lotéricas da caixa, mas é um poder, e outra coisa, um poder, você precisa ter um poder aquisitivo maior, eu tenho aqui a da caixa última que a gente arrematou por 150 mil, 160, aqui não. Vocês viram já os valores, são valores muito maiores. Só que são 10 anos que você vai ter prorrogado por mais 10 anos e é uma estrutura muito maior. Agora, vocês viram que na estrutura número 1, são 7 funcionários, na estrutura número 2, são 11 funcionários. Então, qual a previsão de faturamento? Não tem aqui, que eu me lembro, eu não vi nenhuma previsão, mas com certeza é algo que vai ser legal. Pra você manter essa estrutura, tem que faturar, né? Tem que faturar. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Pessoal, acho que é isso aí. Não vou me estender mais não. Então, essa live vai ficar disponível no canal, pra vocês tiverem mais dúvidas, você viu que, ó, eu não sei 100% do processo, a gente está aprendendo, é algo novo, como foi dos pregões de lotéricas da caixa, desde o primeiro pregão de lotérica que eu participei, desde, não, o primeiro pregão de lotérica foi exatamente assim, nós ganhamos os dois que a gente participou, o que a gente aprende fazendo. O que tem que fazer nesse caso? Ler o edital, compreender o edital, Casa Bem, beleza? Compreender o edital e entrar em campo. Não tem muito minimi, né? A gente vai procurar participar de algum desses daí, são 19 locais, a gente vai procurar participar com algum cliente aí. Os primeiros, com certeza, vão ter um preço bem diferenciado. Por quê? Porque nós vamos fazer, em conjunto, algo novo também nessa atuação, mas não quer dizer que é algo novo, a gente não vai atuar para arrematar o processo. Então, aqui a gente entra para ter resultado. O trabalho nosso é focado no resultado, ok? Pessoal, é isso aí. Um abraço e até a próxima live. Amanhã, amanhã é quinta, né? Amanhã tem live no Instagram. Toda quinta-feira, vamos lá. Toda quinta-feira, às oito, terça e quinta. Toda terça e quinta-feira, às oito horas da manhã, live no Instagram, sempre com um convidado, onde a gente compartilha as compras, tudo sobre licitação, pregão eletrônica. Amanhã vai ser sobre dispensa. Nós não atuamos como dispensa, mas o professor vem para arrebentar a boca do balão falando sobre dispensa. Tá? E toda quarta-feira, às quinze horas, um conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. Pessoal, um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. E aí